Salve, salve amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka do canal Dicas F1 2019 Vamos falar dos melhores tempos da semana registrados entre os brasileiros lá na tomada de tempo E antes aqui abrindo falando sobre a atualização que rolou aí a 1.10 atualização trazendo 20 novos itens de personalização Enfim, torne até um português meio groteiro, envolvendo algumas partes de customização de carro E também sobre eles trabalharem em alguns acertos para o desempenho do jogo Como o ritmo da inteligência artificial, equilibrado em ambientes molhados Muita gente reclama no modo carreiro que a máquina anda de forma absurda A habilidade de desativar a votação em ligas E para encerrar, outra coisa relacionada a ela é o reconhecimento do volante Fanatec O volante do jogo, o garoto propaganda do jogo Então eles focam bastante em algumas correções para esse volante Vamos agora aqui para os tempos de pista seca entre os brasileiros O Pedro Henrique continua mantendo o tempo desde 28 de agosto Como o melhor tempo no circuito Com o setup padrão aí você vai ver o Renato Zampago entre os melhores E ali o Kleber Tupete ainda também Desde o dia 18 com o melhor tempo Sem assistência nenhuma e setup padrão No molhado, Jorge Severo na casa de 1.34.187 É o melhor tempo seguido de Wolf Lidia ali em 1.36 com assistência Ele está ali no P5 E vale lembrar isso e setup padrão aí na chuva Temos o Vlad Cruz ali na posição 26 No GP do Bahrein Temos na pista seca O Bruno Sport ainda com 26.679 Desde o dia 22 de julho Está aí ele com o melhor tempo O Zampa aparece com o melhor ali com assistência E o Vlad Cruz aparecendo com o setup padrão É o melhor Vlad Cruz lá da FBAV de Minas Gerais O Jorge Silveira também tem o melhor tempo na chuva E o Busch ali, o TRL Busch BR é o terceiro Já usando todas as ajudas na pista molhada Na China, pista seca em Xangai O Pedro Henrique ainda é o melhor tempo Com 1.29.885 Perdurando aí desde dia 6 de agosto E o Geraldo ali é o melhor com setup padrão Sem assistência Já mais difícil de andar com assistência na China Perde-se um pouco de tempo O Renato Zampa ali na posição 22 No Azerbaijão vamos para Hart Rolet Está aí com 1.37 cravado Temos o Renato Zampa ali com setup padrão O Renato Zampa que anda de volante sem nenhuma assistência Na verdade o Zampa anda com ajudas E com setup padrão a gente vai ver lá embaixo Muito lá embaixo mesmo Descer bastante aqui no Azerbaijão Por causa das longas retas O Vlad Cruz aí na posição 74 A gente gosta de andar em Umbacu Pista de rua talvez Azerbaijão seja mais interessante Talvez a tradicional ali do Montreal, Canadá O Huckenberg na chuva É ainda um tempo a ser batido na casa de 1.52 No Barcelona, pista seca No GP da Espanha Pedro Henrique ainda é o único a andar na casa de 1.16.9 Tempo aí de agosto, 10 de agosto Ainda a ser batido Vemos ali com setup padrão mais simples O Gustavo Ariel que era o melhor tempo Ele ficou na primeira semana E andando sem nenhuma ajuda Ele que anda de kart O Philid ali aparecendo entre as primeiras Também na pista molhada Vamos para a Monaco agora Pazera 2 bateu o tempo do Rafa Nau Desde dia 15 de agosto Continua com o melhor tempo Com ajudas o Zampa também Ali se destaca E o Vlad Cruz aparecendo com setup padrão Junior Mello é o melhor tempo Seguido Paulo Jupa Aí na pista molhada Canadá Temos aqui A pista seca Aí no Pedro Henrique com o melhor tempo Um 7.9 Mais embaixo aqui Nós vamos ver outros pilotos aparecendo Ultrapassamos aí os 400 pilotos O Terrell e Busch aparecendo com setup padrão Aí com o melhor volta O Vlad Cruz O melhor O Vlad Cruz com setup padrão E o Busch usando todas as assistências possíveis do jogo Vamos descendo aqui na chuva Temos o Jorge Silveira aí na casa de 1.19 E vamos agora para a França Na França O Jorge Silveira com 1.29 e 1.77 Ele tinha 1.26 com corte Foi anulado O Zampa ali no P7 com ajudas E no padrão Aí na França Que também tem pontos de grandes retas Aí o Dionísio aparece com setup padrão No P35 Dionísio que estreou Com cerca de duas semanas aqui no nosso ranking Aí temos o Jorge Silveira e o Busch Com assistência entre os primeiros ali P1 e P4 na chuva E vamos agora para a Áustria GP da Áustria Pista Seca Aí o Pedro Henrique Ali na casa de 1.39 9.96 Único Não dá na casa de 1.3 O Carlinhos é do Da FBAV Está ali entre os primeiros Sem nenhuma assistência E o Renato Zampa Usando ajudas E o Carlinhos está de setup padrão Na chuva temos o Jorge Silveira Melhor volta até agora a ser batida Lá em Silverstone Na Grã-Betânia O Bruno Esportes com 1.25 1.25 Não dá na casa de 1.25 Aí tem o melhor tempo Pazero 2 aparece ali Sem assistência entre os primeiros A melhor posição sem assistência Temos ali o Jarrié também aparecendo Aí ele que apareceu muito no começo do ranking Aqui o Jarrié da FBAV Aparecendo entre os primeiros ali Com setup padrão Mas o melhor tempo de setup padrão Ainda é do Samuca Jorge Silveira na chuva É o melhor tempo Carlinhos ali sem nenhuma Setup padrão Aparece no P4 na chuva Chuva é sempre bom ter um setup Andar sem setup na chuva Não é muito fácil não Depende muito do circuito para ajudar Bruno Esportes Na Alemanha Melhor tempo de pista seca No setup padrão ali Ainda temos o Carlinhos Edu se destacando Aí em Hockenheim Ele ainda continua mantendo ali O melhor tempo O Zampa com ajudas Aparece já lá na posição 34 Veja que no circuito da Alemanha A galera já está desenvolvendo Um setup melhor E baixando o tempo Jorge Silveira Melhor tempo No molhado em Hockenheim Na Hungria Vamos agora para a Hungria Bruno Esportes Um 14 5 Em 4 décimos de diferença Ali para Rodrigo Extreme Vamos ver ele setar padrão Mais acima Ali na posição 17 Geraldo E também Vamos procurar Agora com assistência Geraldo ali no 17 Tem ali o Zampa Aparecendo entre os 20 primeiros Já na Hungria Temos Jorge Silveira Aí no molhado Depois estamos aparecendo Borjão aí Também entre os primeiros Borjão começando a aparecer Borjão multicampeão De várias ligas Aí também aparecendo Entre os primeiros Bruno Esportes Com 42,773 Ali baixou um pouquinho O tempo do Volga E continua com o melhor tempo Aqui em Spa Temos aí com o setup padrão Carlinhos Edu Carlinhos Edu Também liderando A maioria dos ranks Aí com o setup padrão O Busch aparecendo Entre os primeiros Ali no molhado Na Monza Último GP Vencido pela Ferrari Pedro Henrique Continua com o melhor tempo Igual o Cleber Tupete Os dois sem assistência Só para constar Aí o tempo Exatamente igual É a primeira vez Que isso acontece Mas o Pedro Henrique Tem esse tempo Aí já registrado Já com mais longevidade Você vê ali Que o Zampa Aparece ali O setup padrão O BRT Matheus Que corre lá na Pro Race Ele está Entre os primeiros Ali também Com esse tempo De setup padrão Singapura No seco Vamos ter aí O setup de Singapura Três setups Pelo menos Comparando chuva e seco Para quem não usa Assistência Quem não usa Temos aí O Victor Aparecendo entre os primeiros Na pista seca Não foi mudada Ali a liderança Cristo Conseguindo aí Entrando recentemente O Cristo Oito quatro Um cinco cinco nove Está voando Principalmente no terceiro setor Ele voa nesse circuito Aí O Pedro Henrique Ainda um trinta e um Cravado É o melhor tempo A ser batido Desde o dia vinte e um O BRT Matheus Está fazendo ótimos Tempos de assistência Ele corre lá Na Pro Race Outras figurinhas Ali próximas Temos o Medeiros Sem nenhum Setup padrão Andando bem Também no circuito Aí de Sote O Huckenberg É o melhor tempo De pista molhada No Japão Pista seca Nós vamos ter aí O Pedro Henrique Desde o dia De vinte e três De agosto O Xtreme está junto O próximo dele Que guia no controle Com o ABS O Zampa aparece Com o setup padrão Hart Afonso Setup padrão Hart Afonso Sem nenhuma assistência O Zampa está aparecendo Sempre com ajudas E o Cristo aqui Também no Japão Aí é o melhor tempo Um quarenta e dois Três três sete Aparecendo entre os primeiros Ali também O Borjão Daniel O México Circuito do México Pouca gente treinou no México Não temos tantos tempos Registrados aqui No circuito do México O Bruno Esportes É o único andar Na casa de um treze Temos ali o Léo Maltz Gil Brandinho aparecendo O Luiz Hortes Aí com o setup padrão Na chuva No molhado O Nico Huckenberg Ainda não foi batido Pelo Junior Mel Andando sem assistência Junior que anda muito bem Tem ótimos setups Aí De volante Setup Ajustado Na chuva E sem nenhuma assistência O Pazaro 2 É o melhor tempo Nos Estados Unidos Algumas ligas Fizeram bastante GPs Aí No GP Americano Lá do Texas E nós vamos ver aí O Gui Barret Aparecendo também Para a primeira vez Aqui no nosso ranking E ele andando Essa etapa padrão Na molhada O Nico Huckenberg É o melhor tempo O Busch é o melhor ali Com assistência TRL Busch Temos aí o Paulo Jupa Também aparecendo Entre os primeiros Sem nenhuma assistência Aqui no Brasil A gente vai mostrar Todo mundo Primeiro destacar Aí o melhor tempo Ainda é do Bruno Sports Desde o dia 27 O Pazaro 2 Ele baixou um pouquinho Esse tempo Estava na casa De um 7-7 O Uffi Lid Também aparecendo Entre os primeiros Vamos baixar aqui no Brasil Para ver todo mundo Que está aparecendo Aparece aí O Luiz Kuz Maneroai Luiz Roberto Dallof Erlon Prazeres Conheceram essa semana Vai participar Acho que no For Fun Que a gente faz Brincando no domingo De carros clássicos E ali Gui Barreto Fechando na posição 52 A gente tinha 104 Tempos registrados Aqui no Brasil Mas foram apagados Depois da atualização Lá da Curva 2 E ali ainda na frente Os mesmos tempos Mantidos Na pista molhada O Renan também Ainda desde o dia 18 De julho Tempo a ser batido Em Abu Dhabi Ele andando Sem nenhuma assistência Está andando Com ótimo tempo Aí sentar padrão Só vai aparecer Na posição 22 Sentar padrão E olha só O melhor Com ajudas O Renato Zampa Aparecendo ali Lá embaixo Só o Borjão Vai aparecer ali Com setar padrão Na posição 49 Em Abu Dhabi Complicadinho Depois que o Nico Gebeck Bateu o tempo Do Vangra Já foi mantido Esse recorde Em algum tempo Também o Vangra Ali no molhado É o segundo Agora que no circuito De Singapura Vamos falar De três setups Possíveis Aqui de pista seca Pista molhada Comparar um pouquinho Vindranique É o melhor tempo Brasileiro No circuito Circuito de rua E o próximo GP oficial Da Fórmula 1 E os setups Recomendados Aqui vamos lá Aí para aerodinâmica Ele está usando Na casa de um Oito Dez Vocês vão perceber A diferença De quem anda Sem nenhuma assistência Que pode ser Que mude um pouquinho Dependendo da pilotagem De piloto Claro que no Tomar de tempo Muita gente usa O diferencial ativo Ali em cinquenta Porque ataca Muita curva Tenta fazer o máximo Usar o limite Da pista ali Então às vezes O carro sobe um pouquinho Na zebra É perigoso Você perder a volta E aí Cambagem padrão Tudo no máximo No torno mínimo Temos aí um carro Bem macio Por conta das zebras altas Um Seis Oito Três Quatro Ali na altura Do carro Um carro não muito baixo Mas mais para baixo Do que alto Pressão do freio Deixou bem alta E noventa e cinco É um circuito Muito travado E deixou também As pressões E pressões de pneu Bem alta Esse é o setup Do Pedro Henrique Usado aí Na tomada de tempo Comparar aqui Que o João Eideu Que só tira o câmbio Eu deixo o câmbio manual Quando eu falo Tira o câmbio Eu deixo o câmbio manual No circuito Que tem muitas Trocas de marcha E você não estica Até o máximo Até a última marcha É um circuito Que o câmbio Tem que manjar Um pouquinho ali Também Para decorar bastante A troca de marcha Para poder controlar o carro Ele usa na frente Veja só Ele usa mais pressão Dinâmica na frente Deixa ali em 62% A aceleração inativa Veja que a tocada dele É um pouco diferente Do Pedro Henrique Na cambagem Ele mexeu um pouquinho Deixou a cambagem Traseira em 1.4 Mexeu também no torque Deixou o carro Um pouco menos Mole ali na suspensão Do que o do Pazero 2 Pressão do freio Deixou bem Quase que parecido 94, 95 comparado E a pressão dos pneus Ele baixou um pouquinho Esse ali O piloto que usa apenas o câmbio Deve estar usando tração média Também Aí o João e deu Vamos ver um aqui Com todas as assistências ligadas Que o Renato Zampa Anda com tração média Vale lembrar que o Renato Zampa Anda com câmbio automático Mas ele provavelmente Deve fazer o short shift Deve reduzir as marchas Antes mesmo do automático Deve controlar um pouco A marcha Apesar dela trocar sozinha Você consegue ele reduzir Ele anda com 8,9 na asa Na frente um pouco menos Até sobe um pouquinho Ali o diferencial ativo Na cambagem Deixo padrão Na suspensão Ele deixa 2,1,2,5 2,5 ali 2,5 ali Nas barras estabilizadoras E 3,3 Diferente dos outros pilotos Que usando 3,4 Na altura do carro A pressão do freio Ele diminui um pouquinho Lembrando que ele está no controle E está com a BS ligada Mesmo assim Ele usou a pressão baixa E deixou no mínimo Ali a pressão dos pneus Esses são os 3 tempos De pista seca 3 tempos Tipo a seca A gente vai dar um pulinho No vídeo aqui Para ver agora De pista molhada Aqui na pista molhada Vamos verificar 3 tempos possíveis O Cristo é o melhor tempo Na casa de 1,5,5,9 O único andar nesse tempo Ele como eu disse Anteriormente no vídeo Falando sobre os recordes Ele dá um salto Na terceira parcial Andando muito bem Andando com 11,11 De asa Ele está andando Sem nenhuma assistência Diferencial inativo Ele deixou em 80 Interessante Ele colocar alto Diferencial inativo Coisa que você não vai mexer Durante a corrida Ou até fazendo A volta rápida Com o carro em movimento A suspensão Ele já deixa um pouco Mais dura Ali 5,4,4,4,11,11 Vamos ajustar bastante Para a tocada dele E a pressão dos freios Ele deixou em 84 Deixa no mínimo A pressão dos dianteiros Claro que na Oscilação de temperatura Então não muda um pouco A aderência do pneu Ele deixa no mínimo Mas você em uma corrida Em um treino Tem que ajustar com certeza O Junior Melo Que não está usando Nenhuma assistência O Cristo na verdade Usa ABS Como vocês veem ali E tração Só está usando o câmbio manual Já o Junior Melo Já o Junior Melo Deixa ali um pouco menos Ali na asa dianteira 9,11 Diferente dele No diferencial Deixou 80 também Mesma coisa Na cambagem Deixou padrão Tudo no máximo Tudo no mínimo Pouca gente mexe Nessa parte Da geometria de suspensão Na suspensão mesmo 5,4,4,4 Veja Até parecido Com o setup No molhado Do Cristo E ele que está andando Sem assistência É o Junior Melo 84,54 Balacinamento de freios E o pneu também Ele deixa ali A pressão Tudo no mínimo Já viu É de comparação Entre os dois melhores tempos Quer dizer Um setup Ajustava aí Para algumas configurações Com ajuda Sem ajuda O Efilid Que anda Com todas as ajudas possíveis Ele que administra lá O Armap Vamos conferir aqui O setup dele Ele está usando 10 e 11 Um pouquinho diferente Deixou meio termo Comparado com os outros Dois primeiros Na transmissão Ele deixou 90 Inativo Inativo Ele deixou 90 Mais alto Eles deixaram 8,4 Mexou a cambagem traseira No mínimo Coisa diferente aí E o torno dianteiro também Veja que se preocupa Muito com a frente O carro sai muito de frente No circuito de Singapura 4,2,5,3 Ali de barra estabilizadora 4,2 na suspensão E na altura Ele deixou 8,10 8,10 Talvez evitando um pouco Ali a aquaplanagem Foi com o estilo Do Efilidio 88 na pressão Dos freios Na frente E também 21 21 Aí Na pressão Dos pneus Ele não deixa no mínimo Então valeu galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vamos passar A mostrar pra você Outras novidades Do jogo É só conferir aqui O jogo está passando Por um processo De corrigir Também algumas atualizações Principalmente Referente a alguns Erros online Espero que consigam Arrumar Em breve Isto Porque é muito importante Pra quem organiza Campeonatos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe um like Compartilhe aí Pra aquele seu amigo Que fica te pentelhando Me explica isso Me explica aquilo O que eu faço De setup As vezes Esses vídeos aqui Eles ajudam Também você A iniciar ali Com o setup E começar a entender Comparar o setup De um estilo Pro outro Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Com outros vídeos Aqui no canal Dica F1 2019